Livan, um grande jogo, o jogo pegado vem empatando, né? Aí 5x5 a primeira partida tinha vencido e conquistando com esse empate conquistaram o título campeão do Guarapavão Série Prato Gostaria que vocês falassem como que foi a trajetória do Amix aí pra chegar hoje e ser campeão aqui do Guarapavão no futsal Então, Alencar, nosso time tava vindo com os grandes jogos e só tinha feito uma... tinha só perdido uma partida pra Overmond mesmo, sabia que os piá eram fortes e eu vim com tudo no segundo jogo e não tem os piá que a nossa equipe foi formalizando a amizade, a família os piá já estão jogando outros campeonatos em junho e viemos com essa grande vitória aí, só com o Horácio Pia E agora com o Horácio Série Tito, também já planejar o time do Abix pro próximo campeonato que é o Abertão, né? Pois então, o Abertão é um campeonato mais difícil ainda que esse nós viemos, coloquemos na Prato pra fazer um entrosamento e montar um time pra tentar jogar de igual pra igual no próximo campeonato